Na sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, entre os assuntos estava o nome da nova assessora parlamentar de Noely Castelo, do PSB. Questionado sobre o assunto, o vereador comentou. Tem, mas eu nem, eu até nela nem, vou dizer pra ti, o nome dela é Juliana, mas nem sei o sobrenome dela. O senhor conhece? Sabe no que ela trabalhava? Então tá, eu não, e ela trabalhava na quero-quero, eu vou lá que eu tenho que pegar o, tudo de bom pra vocês, obrigado. Bom, o senhor não tem mais nada a falar sobre a sua nova assessora? Não, não tem, depois que ela estiver aí, vocês entrevistam ela, tá? Tchau, obrigado. A terceira pessoa a ocupar a função com parlamentar em três anos de mandato será Juliane Hernandes Santos. Juliane concorreu à vereadora pelo MDB e trabalhou no comércio local. Castelo tem histórico de problemas com seus assessores. A primeira a trabalhar com ele, Michele Alves, denunciou o vereador à polícia por assédio logo no final do primeiro mês de trabalho, ainda em 2017. Já o último assessor, Alessandro Ferroni, que ficou mais dois anos no cargo, pediu exoneração há uma semana, depois que foi denunciado por mau uso de diárias. A remuneração de assessor parlamentar é de R$ 4.400. A remuneração de assessor parlamentar é de R$ 4.400. A remuneração de assessor parlamentar é de R$ 1.400. A remuneração de assessorraine o assessor parlamentar é de R$ 1.400.